O curso de mestrado em educação pré-escolar é um curso que tem apenas a duração de um ano, corresponde a 60 ECTSs, que tem uma componente de formação educacional e de formação na área da didática, mas que tem uma estrutura curricular que se centra, sobretudo, tem como maior componente a designada prática de ensino supervisionado, em que se inclui o estágio, o estágio que é desenvolvido ao longo do ano, é uma unidade curricular anual em contexto de educação pré-escolar, portanto, em jardins de infância. Este curso, no enquadramento da lei, organiza-se como um segundo ciclo que vem na sequência da formação ao nível da licenciatura em educação básica. E, portanto, no fundo, o que se espera e o que a lei determina é que os candidatos, quando ingressam neste curso, tenham determinados créditos em áreas essenciais, nomeadamente nas áreas da docência, na área da didática, e que, no fundo, através desta formação de um ano, adquiram uma profissionalização, no caso deste mestrado, em educação pré-escolar. Portanto, eu diria que as saídas profissionais se organizam não apenas nas estruturas destinadas à segunda infância, chamamos assim, portanto, às crianças dos 13 e os 6 anos, mas também aquelas que são destinadas às crianças mais pequenas, até porque se sabe que um dos fatores de qualidade que internacionalmente está demonstrado, que se associam às creches, tem a ver com a qualificação das pessoas que aí trabalham.